Bom dia do canal João Henrique Games Gente, hoje eu não vou gravar vídeo às 4 horas Porque eu tenho um passeio pra eu ir aqui, ó Lá, ó Lá no Everest Mas, gente Daqui a pouco mais, quando eu chegar Eu vou fazer um vídeo, mostrar como é que foi Eu vou fazer um vídeo Lá e vou postar no meu TikTok Se quiser me seguir É João Henrique Games Só botar assim, vai aparecer um jogo Valeu e fui Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha Calma aí Desligou a câmera não